Caso não aconteça, a quarta-feira mais ou menos, tu cuida a milhão de horas Timor-Leste, e a carpintaria bebono. Toda informação no se polícia, o acontecimento não é? Resulta em Lima retancar, mas entra em Lima, e a Emaida vai desconfia a essa suspeita. E a acontecimento não é suspeita, será estraga a facilidade da companhia Inor Tassimane, Unipessoa Limitada, a nessa vidro, uma nhanra, também retentura, o motor da Monulatan Barrai, também retentada, e o suspeito será. A vítima de Simene Soares atenta, em cronologia, o acontecimento não é? Aconteceu em Hira Cidagalau, o serviço, e uma laran, de repente, ele vai assaltar o grupo jovem, e o de tudo a rar um vidro, uma. Além do suspeito, será tudo a cana, a vítima de Simene Soares, e a parte Lima, onde a colega trabalhadora não é em Tolo, deve ser o serviço, e a companhia Inor Tassimane, Unipessoa Limitada. Simene Soares atenta, E o dos casos, os países, o ayatão e os homens, do todo o sujeito, não é avançado, não é avançado, mas o situation é avançado. Já foi no acontecimento, não é vítima se derrata ou na queixa da Esquadra Polícia do Maleso, ou de lo que é processo de investigação. Napoleão Saber, Jacinto Fouca, ZMN.